Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Meus pais eram maravilhosos, eu graças a Deus tive um pai maravilhoso e uma mãe fora de série, mas assim, meu pai era maravilhoso mesmo e minha mãe fora de série mesmo. Eu sou o 18º filho desse casal, dessas pessoas, 18º. Minha mãe teve 19 filhos, sendo que após eu ter nascido, nasceu uma irmãzinha, mas ela nasceu um dia e faleceu no outro, então eu continuei o caçula. Minha mãe teve 19 filhos, mas eu sou o 18º e meus irmãos moram na Tijuca, meus sobrinhos, sobrinhos e netos. Meu pai faleceu quando eu tinha 16 anos e minha mãe faleceu ano passado. Agora minha mãe era fora de série e meu pai também. Ele trabalhou a vida inteira para sustentar 18 filhos e sustentou, todo mundo estudou, todo mundo forte. Você vê até os sobrinhos são fortes também, todo mundo é forte. Meu pai era severo, como todos os pais naquela, uma esporradinha, mas muito pouco. Ele me deu umas porradinhas, mas ele trabalhava muito. Minha mãe era assim, uma coisa maravilhosa. Minha mãe e meus irmãos são pessoas legais, todos trabalhadores. Sou mais doidão, assim sou eu mesmo. Aprendi assim na rua, né? Eu comecei a cantar com 8 anos, 9, com 12. Meu pai comprou um violão para mim, me colocou no colégio, na escola de violão, de música. Aprendi música já com 12 anos. Meu pai é que me colocou. Naquela época a gente ouvia Anísio Silva. Anísio Silva. Mais uma noite contigo. Aquele lance, né? Ouvia Babalu com a Angela Maria, com o Peixoto. Com o Saia e o Saia. Aquele lance, né? Que eu ouvia desde aquela época. Gostava do samba no arpégio, com o Valdir Calmon. E depois, mais tarde, outros, né? Um cara de conjunto naquela época. Tinha a influência da música latina naquela época. Na sonora matanceira. Bem-Venido Granda, aqueles negócios. Os boleros, é. O trio Los Panchos. E depois veio a época dos italianos também, né? 55, 56. Pior aquele negócio do francês e do italiano, né? E depois veio o americano com o rock, né? 57, 58. O Tijucanos do Ritmo era um conjunto que foi formado na igreja dos capuchinhos ali da rua Adóquilo. Então, nós começamos ali. O padre deu uma graninha para a gente comprar uma bateria. Nós compramos uma bateria. Essa bateria depois virou a bateria dos escoteiros. O meu irmão era o chefe dos escoteiros, o Antônio Moré. É uma loucura. E eu fui Cassiano, que tomava conta do morro. Ele fez umas melhorias lá no Morro do Turano. E é um negócio legal. E a gente tocava nas igrejas. E depois começamos a tocar na Praça Mauá já. E aí TV Tupi com Carlos Imperial. Aí começamos a ser a vida mais profissional mesmo, na própria mente dita. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos falar de amor. Vamos falar de amor. Um, dois, três. Um, dois, três. Quando o inverno chegar Eu quero estar Onde eu tô no lugar Eu quero estar junto a ti Te amo Te amo Meu amor Trago esta rosa Trago esta rosa Para te dar Trago esta rosa Para te dar Meu amor Tudo é tudo E nada É nada Fortíssima essa Essa é forte Vim filosofar Já filosofei Não, agora eu vou filosofar mesmo Vou filosofar mesmo Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Que na vida a gente tem que entender Que um mais vem pra sofrer Enquanto o outro rio Enquanto o outro rio Vai o ar Não, agora eu vou filosofar mesmo Quando eu não tenho motivo pra sonhar Nego sonho todo azul Azul da cor Azul da cor Ah, se me lembro, faz doer Das traições e dos momentos tristes Que eu passei junto a você Eu fiz de tudo o que um homem pode Pra preservar nosso ambiente Mas você nem queria saber disso Só maltratou meu coração Hoje resolvi mudar, vou deixar de te amar Hoje resolvi mudar, vou cantar Juro não ser mais um bobal Hoje resolvi mudar, vou cantar, vou cantar Juro não ser mais um bobal Agora vai todo mundo rir, pode dar close no dente cariado, que vai todo mundo rir agora. Depois bate uma, fica todo mundo trancado. Não ri nada, me tira daqui. Os Sputniks, quer dizer, os Sputniks, nós fizemos em 1957, após ter terminado o conjunto, os tijucanos do ritmo. Os Sputniks eram o Roberto Carlos, eu, Arlênio Lívio e o Wellington. Era o único que falava inglês, então ele cantava, a gente só fazia o vocal. Mas o Roberto já veio determinado a fazer sucesso, ele veio lá de Cachoeira, do Itapemirim, e foi lá para Tijuca, onde ele encontrou um Erasmo, que era um pupilo nosso, um aluno nosso. Eu ensinei o Erasmo a tocar violão. Nós cantávamos Little Darling, Oh, Little Darling, Oh, Little Darling, Oh, Well, Oh, You, Oh, Bah, 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 Bah. Isso aí. Inclusive, o cara me perguntou, tinha mais um repórter, me perguntou ontem lá, no corredor de uma... Fala uma novidade, eu falei, uma novidade? Vou gravar uma música com o Roberto Carlos, chama-se Little Darling. Ele colocou lá. Foi em 57 isso, no lançamento dos Sputniks. Onde eu, Bitancur? Ah, ela cantava essa música, ela gravou essa. Faro tirou lá do baú também, nem me lembrava dessa, né, Faro? Pô, isso é mais do seu tempo, né, Faro?